Uma moeda dentro do espelho. Boas energias gerando prosperidade. Então você vai pegar esta moeda, vai segurá-la na mão direita e vai dizer as seguintes palavras mágicas. Esta moeda está representando a minha prosperidade. Vou colocá-la no espelho para criar multiplicidade da minha prosperidade. E vou colocá-la no espelho sabendo que o reflexo desta moeda é também o reflexo da minha vida real. Multiplicando as minhas finanças. Multiplicando o meu amor, a minha paz, a minha saúde, a minha alegria, a minha sabedoria. Os meus talentos, os meus sonhos, os meus projetos, os meus objetivos e tudo mais que eu necessite para estar de fato e de direito feliz. Aqui, agora, nesta vida. Multiplicando minha alegria, minha motivação de viver, meu entusiasmo. Multiplicando tudo que eu necessito para estar presente por inteiro. Hoje, aqui, agora, como um presente de Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade de compreender que dentro de mim já existem todas as ferramentas. Inteligência, intuição, criatividade, só basta eu colocá-las em ação para movimentar estas energias. Compreendo também que estas simpatias são simpatias de transformação interior. Por isso, elas funcionam, porque a fé vem de dentro. Eu é que estou projetando tudo que eu preciso e necessito. Eu é que estou expandindo esta força que há em mim. Não são simpatias apenas de informação, mas de transformação. E eu sei que eu sou o único no universo e que cabe a mim projetar aquilo que eu quero, que eu desejo. Amém, amém, amém. Uau! Depois, você pode utilizar o espelho e a moeda normalmente. Vai deixar assim por três dias. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E depois, tchau! Tchau! Obrigado.